E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Moreira, né? Eu tô fazendo esse vídeo pra esclarecer algumas coisas que eu quase não tenho postado, quase não tenho postado vídeo, né? Eu quase cheguei a pensar em excluir o canal e tal, mas resolvi deixar, né? E quero pedir desculpas aí, né? Pela minha ausência nesses últimos dias, né? De uns, sei lá, alguns meses já, né? Porque muita coisa na minha vida mudou, né? Questões profissionais, né? Tive que priorizar algumas coisas. E acabou que o tempo foi passando e eu não tive tempo de gravar alguma coisa legal, né? Enfim, é isso aí, né? Aos poucos eu tô voltando, né? Vou postar alguns vídeos sobre música, essas coisas assim, né? E falar um pouco sobre a educação musical, né? Que foi uma área que eu me formei recentemente. Fiz licenciatura em música, é um curso muito bom, né? E vou estar compartilhando algumas coisas com vocês, né? Obrigado aí, agradeço a compreensão e até a próxima.